Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, de mais nada, já deixe seu like aqui, você que se inscreveu no canal, valeu! E você que não é inscrito aqui, aparecendo paraquedas aí, entrando no Google, no YouTube, buscando conteúdo do Warframe, meu, já tá aqui, né? Já clica aqui na inscrição e aperta o sininho, e ó, é o seguinte, gente, tem vídeo todo dia, cara, você não tem ideia da baratona que tá de vídeo aqui. E hoje, como é segunda-feira, é dia de segundas builds, beleza? Seguinte, vamos mostrar uma missão aqui, tá? Toquei com a minha gordinha e o Dream, tá? Pra quem não sabe, vamos mostrar aqui o Dream, aonde farmar, não, você não compra no mercado, tá? Aonde você vai conseguir fazer o Dream, vou rapidinho lá, você vai ter que vir aqui, gente, ó, você vai ter que habilitar aqui em fortuna, tá? Tem uma missão, deixa eu colocar o ocupado ali, é uma missão, você vai ter que habilitar o seu sindicato, tá? Ou alguém que já tá mais avançado no Warframe nessa área aqui de fortuna, você pode tá chamando pra jogar com você e ajudar a farmar a o Dream, tá? Ó, vou apertar ESC, aonde que ela está? Bom, aqui, ó, apertei ESC, viagem rápida, tá vendo aqui, ó? Opa! ESC, viagem rápida, tá vendo aqui, ó? Little Duck, ou mais parecida como patinha, tá? Você pode clicar aqui nela. Não é nela, tá, gente? Na verdade, ela vende alguma parte? Não, 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 ela não vende. É aqui, ó. Não, ela vende, vende sim. Foi que eu lembrei, deixa eu apertar o 5 aqui, ó. Ela vende o BP, o blueprint. Vou vir aqui, ó. Vamos lá. Ela vende alguma mercadoria. Além dos arcanes, tá? Aqui, ó, tá vendo? O BP dela, você vai comprar aqui, tá, gente? Aqui na patinha, tá? E ela precisa de quantos pontos? 5 mil, 5 mil pontos, tá? Tá aqui, ó. Essa é o Dream. Legal, né? Tá vendo? Não tem como comprar. Só mesmo com o próprio sindicato, tá vendo, ó? E é bacana, Dream. Essa aqui, ó. Essa vai ser joinha, rapaz, aqui, ó. Essa... Vou mostrar uma build que eu fiz aqui, você vai gostar bastante, tá? Bom, as partes dela, a única é as partes. Vai fazer essa missão aqui, ó. Deixa eu apertar o 5 aqui. Tá? Você vai tá aqui, ó. Aqui no Roderick, tá vendo aqui? Exploradora? Exploiter. Essa é a missão, tá, gente? Nessa missão, a gente dropa o chassis, o diagrama e o neurovisor. Beleza? Tá? Então agora eu vou mostrar a build pra vocês. Vou sair de fortuna aqui. Depois eu respondo pra alguém aqui, tá vendo? Você tá me mandando mensagem. É, vamos fazer uma demonstração, tá? Da build. Agora, a única que usa o Dream, que eu achei legal. Vou vir aqui, ó. No meu codex. Minhas missões. Vamos ver aqui uma que ela é excelente. Ó, extravio, gente. Deixa eu ver isso. Assinato, captura, defesa, aclavação, extermínio. Extravio é aquela da navezinha. Lembra que você tem que ficar andando embaixo dela, ela consumindo sua energia e tal? Essa missão, ela é muito boa, tá? Ela é muito boa pra fazer essa missão aqui, tá? Deixa eu ver qual outra que ela é excelente também. Interceptação, não, invasão, defesa móvel. Até daria pra fazer defesa móvel. Resgate, não. Sabotagem. Subvivência. Deixa eu ver. Raiojack, não. Naru. Ó, resgate também é muito bom, tá? São as missões que eu mais uso ela. Que você tem que pegar lá e ter armas, você tem que ficar protegendo eles, tá? Beleza? Agora eu vou mostrar a build pra vocês e depois eu vou colocar a aplicação. Pera aí. Alguém tá me chamando aqui. Pera aí, pera aí. Estou gravando. O rapaz tá fazendo. Bom, aqui, voltando pra cá, tá? Pera aí, senão eu tô me atrapalhando. Esqueci de fechar aqui o Discord, senão eu tava pintando tudo da hora. Bom, a base da Yudrim, vamos lá, lá na minha forja pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, arsenal. Tá? Vamos aprimorar aqui. Seguinte, gente. Toda a minha, toda a minha, toda a minha, toda a minha build, ela tá focada no 4, tá aqui, tá vendo? Assuma o comando dos céus e faça chover foguetes, baile e fire. Inimigos possam ser ameaçados ao ar, no qual consideram um orb de energia. Periodicamente, quando sua energia acaba, os inimigos são esmagados do chão, beleza? O que eu fiz aqui? Tô usando aqui, talvez, eu poderia até trocar aqui, tá? Mas, poderia estar colocando outra coisa aqui, em vez de um curso de project, tá vendo? Seria interessante aqui, ó. O dano reduzido, esse aqui seria mais interessante, tá? Esse é mais interessante, porque eu não vou ter dano, tá? Então, vamos trocando aqui, ó. Se você não tiver, você vai testando outras coisas, tá, gente? Então, aqui, ó. Esse seria legal, porque, assim, o dano reduzido em 24% enquanto no ar, tá? 6 segundos de duração pra planar e mirar, esse aqui é melhor, tá? Então, aqui, colocando pra dar mais alcance. Lembra, ela é full alcance, tá? 280 de alcance, duração 100%, eficiência 130% e a força. Não se preocupa com isso, tá? Tô aqui, ó. Ó, mais escudo, tá vendo? Escudo, Prime Viggo e mais escudo, alcance, adaptation, também. Você pode estar trocando outra coisa, você acha interessante. Aqui, ó. Over Extender, mais alcance, tá vendo? Alcance, eficiência, o Steam Line, e aqui, mais um escudo, tá? Porque você vai ver que ela tem muito escudo. Show? Tô usando um Barrier aqui e um Guardian, tá? Depois, se você não tiver, dá pra fazer um teste também sem esse tipo de Arcanes. O que eu vou fazer? Na missão, você pode também estar usando dois, também. Olha aqui, ó, gente, absorve uma porcentagem dos escudos e armadura dos inimigos próximos. Para reabastecer os sobre-escudos da Udrin, também remove os efeitos status da Udrin e seus aliados. O que eu faço? Vou entrar na missão e uso dois. Um! Depois do dois, uso quatro e fico lá, infinito, tá? Eu vou fazer aqui no Santuário, pra vocês entenderem como que é essa chuva de mana, tá? E assim, é uma build bem pra suporte. Então, se um cara tiver de Sarin, um Volt, vai ser excelente, tá? Então, a gente vai entrar lá e fazer até a rodadinha, um, só pra vocês verem como vai funcionar aqui, ó. Vou clicar aqui no Santuário e vamos lá, ó. Não, não tem ninguém? Tá bom. Vou dar sozinho lá. Mesmo sozinho, não dá pra você seguir na... O que chegou aqui, entrou aqui, ó. Não dá pra você fazer o Santuário com ela, tá? A eficiência do Santuário vai cair muito. Mas aí você chama alguém em grupo, sua build aqui, eu chamo de chuva de mana. Literalmente é a chuva de mana, tá? E a build é a nome da build. Chuva de mana, é isso aí. Vamos ver quem vai entrar aqui. Se entrar o Sarin, um Volt, então feito. Entrou uma Mirage, uma Meg e um Sarin. Show, tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Como eu sou o host. Não tem problema ninguém me quitar. Não é eles que darem cair o jogo. Vamos lá. Ó, gente, ó. Aqui, chegou aqui, eu vou usar o 2. Tá? Ó, usei o 2. E aqui, ó, vou apertar o 4, ó. Vocês vão perceber que eu tô quase no mapa inteiro. Olha lá. Tá vendo? Eu vou andar um pouquinho pra frente aqui, ó. Mas observa o personagem. Olha lá. Eles, tá vendo? Eles vão começar a cair. Soltando mana, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Com o Caimano, ó. Um deles, ó. Por isso que eu chamo de chuva de mana, tá vendo? Olha lá. Todo personagem faz uma conta mana dentro do chão ali, ó. Então, assim, passarinho... A própria miragem mesmo, o que que acontece? A miragem, ela usa... Aquela miragem... Nuke, né? Que eu chamo de Yoyo. Ó, aqui eu vou usando o 2, ó. Opa. Já veio? Vou me encher rapidinho o meu escudo. Agora eu uso o 4 de novo. Por quê? O 2 absorve. Você vai lá. Ele absorve uma porcentagem do escudo, tá? E aqui eu podia estar fazendo isso aqui, ó. Podia estar contendo lá, gente. Ó, ó. Tô contendo, ó lá, ó. Entendeu? Olha lá. Olha lá. Ela continua lá, ativa. Entendeu? Olha lá. Eficiente se o contendo aí vai ter tanta eficiência, assim, ó. Acho que eles já tiraram lá. Não, tá aqui, ó. Tá continua. Tá vendo? Olha lá. Tá lá, ó. Tá vendo? Pode perceber, ó. Só um nullify, talvez não pegaria, entendeu? Olha lá. E assim, conforme eu vou apanhando, é que eles mexeram um pouco no arcane, não tá tão eficiente como antigamente. Mas antes, gente, ela ia tomando tiro. Agora, se eu pronar um pouquinho aqui, se você vai dar uma... É, se eu der uma pronadinha no chão, eu caio um pouco o meu, ó. Vamos lá. Quer cair um pouquinho o meu, minha área? Cai minha área, tá vendo? Quanto mais no chão você ficar, mais essa área vai ficar tocando, tá vendo? Se eu subir muito, ó, tá vendo, ó. Minha área de contato cai bastante, tá vendo? Olha, e agora eu baixo e volto ao normal, tá? E assim, você olha assim, ah, mas tá perdendo o escudo, né? Calma, daqui a pouquinho você vai ver que vai entupir de novo, ó. E quero mostrar aqui o... Vamos lá. Ó, tá vendo o escudo do mentão? Perceberam, né? Estou abaixando, abaixando, abaixando. Deixa eu apanhar um pouquinho mais aqui, ó. Legal tomar umas porradinhas de alguém. Ó, que é assim, ó. Olha, temos aqui, ó. Ó o meu dano, né? Tá vendo? 8%... Nada, tá vendo? Matei o quê? Quatro bichos. Então, não é uma build pra matar, mas... Em compensação, tá? É chuva de mana aí pro pessoal. Ó lá. Vamos ficar mais aqui embaixo pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Ó lá. Deixa eu ir um pouco longe, peraí. Ó, você viu quantos saem de mana ali, ó? Peraí. Ó lá, tá vendo? Ó, se você olhar lá, ó. Tá vendo? Todos, ó. Então, a miragem legalzinha pra isso aqui, ó. O que que você pode fazer? Se você montar o squad aí, como é o Dream, eu acho ela mais eficiente que a própria Trinit. Porque a Trinit não joga tão tamanho assim. Não, eu gosto da minha Trinit, chuva de mana. E é assim, gente. Eu não vi build de ninguém, não, viu? Pode tá errada? Pode. Como eu falo, build é algo particular. O legal do Warframe é o seguinte. Você faz a build do jeito que você gosta, tá? Lógico, aqui é uma indicação. Você pode tá mudando algum mod, fazer algumas alterações. Porque assim, é tudo uma referência. Não é que o cara montou uma build e que aquela build é a única. Não. O Warframe não é assim. O Warframe você vai fazer várias builds, tá? Então, você pode se adaptar de uma maneira de jogar. Eu gosto de jogar dessa maneira. De usar o 4, usar o 2. O outro pode usar o 1, pode usar o 3. Cada um faz a build que quer. Beleza? Porque aqui é build, assim. É build individual. Faz quem gosta, quem quer. E se tá gostou? Gostou? Se não gostou, deixa lá do mesmo jeito. Essa aqui, então, foi a buildzinha da Eldrie. Chuva de mana, tá? Então, assim. Quem tá acompanhando aí o canal, aí tem uma série de vídeo aí pra quem é iniciante, tá? Daqui, acho que um mês, mais ou menos, eu dou uma... Não, é uma pausa, né? Vou tá intercalando e entre uns vídeos mais top, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. E aí, continuar com o Baby Frame lá. E vai vir outros jogos também aí, gente. Se prepara, tá? Vou deixar aqui rapidinho, só pra quem quiser depois ver. Eu nem sei que eu não usei nenhuma arma, né? Mas só pra vocês terem ideia, essa build aqui da Rubik, tá? Não acabei usando. Eu tô usando a Vença-Aranha aqui pra fazer algumas missões, tá? Tamo aqui. Só pra passar um mouse aí nos itens, tá? Que a pessoa vai perguntar qual arma que você tá usando. Eu tô usando isso aqui, ó. Um do Core, tá? Nada assim muito extravagante. Só os rivens, tá? Essa aqui, lembre-se. Essa aqui é a minha conta... Minha conta... Principal, né? Aqui. Ah! O Arcanis. O Arcanis não, desculpa. As aulas. As aulas são bacaninhas aqui. Vou só mostrar essas as aulas aqui, ó. Essas aulas ficou boa, tá? Conexão aqui, ó. É Kauana. Dois punho crostra. Golpeador do Kran. Do Kran. Beleza? E eu tenho bastante aulas aqui, viu, gente? Ainda pra testar aqui, viu? Eu vou ver qual é o melhor e vou montar uma dessas aulas aqui pro meu baby frame lá. Provavelmente vai ser uma arma de uma mão, tal. Uma comadreça aqui, assim, ó. Que eu gostei também, tá? Mas aí é um outro skin. E aqui... Opa! E aqui é a buildzinha da cachorra. Não sei o que é a cachorra. Posso até deixar aqui pra formar. Pera aí. Opa! Eu apertei o botão errado aqui, ó. E aqui é a buildzinha da tchutchuquinha. Beleza? Nada assim extraordinário. Beleza? Então, deixa o likezinho e o joinha. Essa aqui foi a build da nossa Yldrim, né? Chuva de mano! Falou, pessoal. Deixa o likezinho aí. E até mais tarde. E, assim, segunda-feira eu tenho a build pra quem é top, né? As caras mais pró. E também tem a buildzinha pra quem é dos Babyfrey, beleza? Então, mais tarde a gente volta com a buildzinha mais simples aí. Não deu dream, mas vocês vão ver. Falou, pessoal. Até mais. E deixa o likezinho aí. E...